Vamos fazer sexo no Hasdead? Qual é o RDA Live? Caju o que que ele falou? Caju tá grávida do Luqueta. Sério, viado? Caralho, a Caju tá grávida do Luqueta? Sabia que eles tinham coisinha off, mané. Sabia, viado, que eles tinham coisinha off. Cara, vocês tão inventando o caô não, né, viado? É trigêmeos? Caralho. Vocês brincam pra caralho, velho. Essa porra é caô. É verdade? Tá, foda-se. Quero saber se tem como transar no Hasdead. Tem como fazer um sexo desembolado? Joga COD hoje no KD. Papo reto? Caralho, um KDzinho seria bolado também, né? Tem?